Galinha, um alhinho, temperinho e daqui a pouco vou botar uma cebolinha por cima Vai ficar um pratinho especial para a mamãe no dia de noite Vai postando, você vai vendo, eu estou mexendo aqui, usando dois gatos porque eles ajudam Ok? Depois, nós vem aqui na parófola, ela já está colando A paróquia amanteigada, está pegando uma coisa aqui Você está acompanhando Hoje é dia da mamãe, está assistindo o filmizinho dela e a gente aqui Tendo uma série Amigos para Sempre E aqui nós estamos, deixando quase prontinho aqui Um pouquinho bem baixinho Para que não queime A parófola você tem que estar sempre Manuseando ela para lá e para cá Para que ela não fique só no local, porque se ela ficar só no centro aqui, ela vira isso Isso aqui é uma bolinha de farinha Vou tirar aqui do meio E daqui a pouco vou botar a cebolinha Vamos dar uma pausazinha para a gente voltar já já Vou mostrar já a cebolinha Já a cebolinha Já a cebolinha Aí aqui para a parófola nós vamos tomar meia colherzinha de chá de manteiga Margarina Margarina claro E aí botemos um pouquinho de manteiga Que está comigo Aqui está grande a vasilha, mas a gente faz assim Para dar um sabor maior né Aí misturamos Aí está comigo a manteiga normal Ok Um pouquinho de azeite do galo Um pouquinho de azeite do galo Um pouquinho de óleo Um pouquinho de óleo Misturamos novamente Enquanto isso a galinha cortada em quadradinho Está assando assim Está fritando E aí Um pouquinho de azeitona Lembrando que essa galinha aqui A minha é danificada Mas eu tenho essa daqui Mas essa aqui Estava limpindo Fim de usar ela Essa aqui já estava dando Continuidade E aí Usar uma Uma mexita né Para ganhar um sabor entre elas todas E aqui Lembrando que tem cebola Azeitona E temos aqui também o alho E aí para não esquecer Uma pitadinha de sal Uma pitadinha de sal Para dar gosto Uma pitadinha de sal Uma pitadinha de sal E aqui Vamos aqui na galinha Lembrando que ela já está colando E aí E aí E aí E aí E aí Vê como ela está ficando Douradinha né E os quadradinhos não estão se desmanchando Eles permanecam E isso eu tirei a galinha imediatamente Da geladeira Coloquei Coloquei dois minutos no microondela Com o recipiente lacrado Com papel filme Dois minutos Depois Tirei a parte gordurosa E fiz os quadradinhos E aqui vai ficar crocante E a cozinha dela dourada Enquanto isso A cebola está quase pronta Ó Está ficando já aqui prontinha Aí nós vamos agora fazer Misturar aqui Uma parte aqui Outra parte aqui Vamos fazer a farofa Rápida Chamada farofa rápida E aí nós vamos voltar A farofa já está Bem baixinha né Fiz a mistura Na farofa já está torradinha A farofa já deu sua torrada E essa farinha é a farinha normal Não é farinha amarela Hoje está muito escasso Encontrar nos supermercados A farinha amarela Nós estamos agora tentando Negócio para todos Essa farinha branca normal E a gente faz A gente doura ela primeiro né A dourinha que ela está douradinha Faz essa mistura aqui E ela está quase pronta Para ser servida Ou a gente vai fazer a mistura Só um minuto O macarrão O macarrão já está escorrido O macarrão E Vai ser colocada aqui Agora a cebola que vai ser misturada Ela está douradinha Vai misturar a cebola agora E se colocar a cebola antes Ela vai grudar E não vai prestar Né Em cima da cebola A gente vai com salzinha Para não deixar a cebola Bem solta E aí vamos fazer uma misturada agora Para que a cebola possa É Fazer parte da Da galinha Que está cortada em cubinhos né Que pena que Você grava No vídeo Não tem cheiro Olha Está um cheiro Enorme aqui Olha E o tempo da cebola que está aqui Você bota era 2 minutos Você não pode passar mais que isso Porque se a cebola vira E a cebola você tem que ficar crocante É sentir o sabor da cebola Vou deixar a cebola Queimar demais Veja só Os quadradinhos não se divancham Veja só Viu aí Eu estou mexendo aqui Você não vê os quadradinhos Ficar Fateados Ficam todos nos seus Ficados Como eu coloquei Estou ocupado Estou ocupado Estou ocupado Dourada Além disso A cebola já fez A cebola A cebola já fez aqui A sua apuração Ok Ok E agora E agora A farofa já está praticamente pronta Eu deixei Deixei dar uma Costadinha Para dar uma cozinha A mais um dobro Fica essencial Ok Não fica muito queimado De forma nenhuma Porque Porque aqui cortei A manteiga e a margarina Cebola Alho E a azeitona Cortadinha Ok Quero agradecer a todos E saborei Esse prato do dia das leis Ok Um abraço Obrigado Tchau tchau Galera